Música Fala galera, aqui mais uma vez o Ilk Costa com vocês, gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal no Youtube e na aula de hoje eu quero aqui apresentar alguns conceitos bem básicos aí do mercado digital que acredito eu serão de extrema importância para você principalmente que está iniciando agora na questão do empreendedorismo digital, ok? O assunto da aula de hoje é qual a diferença entre newsletter, página de captura e autoresponder, né? Então se você não sabe ainda o significado desses termos e para que serve cada um deles essa aula vai ser de extrema importância para você, ok? Então vamos lá! Aqui é o meu site, tá? www.ilkcosta.net Se você não conhece o meu projeto ainda, eu tenho certeza que se você acessar você vai ter muita informação lá de qualidade tem artigos lá que de fato agregam bastante valor para a vida de qualquer pessoa que esteja aí incluída no marketing digital, ok? Então acessa lá, eu vou deixar o link na descrição também e peço que você clique aí e dê uma passada por lá para poder verificar o meu trabalho e tudo mais Então vamos lá! Qual a diferença entre newsletter, página de captura e autoresponder? Vamos lá! Primeiramente a newsletter, né? O que é uma newsletter? A newsletter é também chamada de boletim informativo A newsletter é uma publicação fixa da empresa para seus clientes e potenciais clientes É a prática de e-mail marketing, porém de uma forma um pouco limitada, né? A gente vai ver que o e-mail marketing é muito mais do que apenas enviar um e-mail para a sua audiência A newsletter é um boletim informativo, né? Que no caso vai servir para você enviar informativos da sua empresa, né? Novidades, um produto que você criou, né? Um curso que você acabou de confeccionar Você pode enviar esses informativos para uma base de dados que serão previamente cadastrados através do site da sua empresa, através do blog e assim por diante No finalzinho da aula eu vou mostrar aí três exemplos Um exemplo de newsletter, um exemplo de página de captura E um exemplo de autoresponder, ok? Então não se preocupe que eu vou mostrar na prática a questão de exemplificação de cada um desses serviços Então eu quero que vocês entendam que newsletter nada mais é do que um boletim informativo Que é a prática do envio de um e-mail, certo? Que servirá como informação para aquelas pessoas que te acompanham Ou que estão cadastradas na sua base de dados, ok? Nada mais é do que envio de um e-mail avisando alguma coisa em relação a uma novidade Ou algum produto novo que você venha a desenvolver dentro da sua empresa Beleza? Isso aí é a newsletter A página de captura, como o próprio nome já diz, é uma página que vai servir para capturar alguma coisa Em sua definição nós temos É uma simples página da internet, como qualquer outra Porém, esta página tem a exclusiva finalidade de capturar dados Como, por exemplo, o nome e e-mail dos visitantes do seu site Para quem ocupou meu trabalho e já visitou meu blog Deve ter se deparado com algumas páginas de captura ao longo do trajeto, né? Ou seja, são páginas web que têm a finalidade de capturar o contato do visitante Para poder depois fazer um trabalho de e-mail marketing Ah, Wilker, então quer dizer que eu vou capturar contatos em uma página de captura Para trabalhar na minha newsletter? Não, a newsletter é uma coisa diferente Envolve o e-mail marketing? Envolve Mas é uma forma limitada de se praticar o e-mail marketing Quando você cria uma página de captura e captura os contatos, né? O nome e o e-mail das pessoas que visitam aquela página Você vai fazer um trabalho realmente de e-mail marketing Utilizando-se para isso um serviço de autoresponder, né? Que é uma ferramenta que integra seu site a um serviço de e-mail marketing Que irá organizar sua base de e-mail Salvar em um local seguro E enviar e-mails em massa Além de emitir os relatórios de análise Então, um autoresponder basicamente é um serviço de e-mail marketing Que vai te fornecer Essa questão de você poder enviar e-mails para uma certa audiência Poder visualizar relatórios de aberturas, de cliques, de não aberturas, ok? Você vai poder também excluir contatos dessa sua base de dados Vai poder segmentar por aquelas pessoas que abram seus e-mails Então, tudo isso diz respeito a uma ferramenta de autoresponder, ok? Quem acompanha o meu trabalho, novamente, sabe que eu tenho um curso aí no mercado Chamado Curso Autoresponder Gratuito Onde eu ensino várias pessoas aí a criarem seus próprios autoresponders Sem precisar custear nenhuma ferramenta aí de terceiros, ok? Então, essas são as três técnicas, três formas de você conhecer Tanto a questão da newsletter, questão da página de captura, quanto o autoresponder Se você sair dessa aula e conseguir assimilar esses conceitos Eu garanto para você que a sua vida como empreendedor será muito mais fácil Muito mais prática E você saberá de imediato identificar essas ferramentas ao longo da sua jornada, ok? Vamos lá para os nossos exemplos, né? Falei para vocês que ia passar alguns exemplos aí Bem interessantes, tranquilo? Então, vamos lá Um exemplo de newsletter está aqui na minha empresa, né? No site da minha empresa, WL Construir Soluções em Tecnologia Para quem não conhece, eu tenho uma empresa aí que oferece serviços de marketing digital Para quem está precisando, né? E aqui embaixo eu tenho, ó Assine nossa newsletter, tá? Assine nossa newsletter e fica por dentro das novidades, promoções do nosso site Então, a pessoa vem aqui Digita o seu e-mail, tá? Clique em cadastrar e automaticamente ela vai estar inscrita Dentro da minha base de dados Que diz respeito ao boletim informativo que eu envio aí Mensalmente ou semanalmente Vai depender das novidades que surgirão no seu projeto, ok? Então, a newsletter é um pouco mais limitada Como eu falei, você não vai ter aquela questão de poder visualizar relatório de abertura, de clique Nada disso não Você vai ter apenas a opção, dependendo do serviço que você utilizar A opção de enviar e-mails informativos para a sua audiência Página de captura Eu tenho aqui um outro projeto chamado WL Pages Que fornece modelos de páginas em HTML Para as pessoas que querem uma praticidade e agilidade na criação de páginas Ou seja, se essas pessoas precisam criar uma página Elas podem recorrer a WL Pages para poder criar suas páginas E aqui eu vou mostrar um exemplo de Squeeze Page Que também, aliás, das páginas de captura Que também recebe o nome de Squeeze Page Então, se você estiver começando agora no mercado e ouvir falar Ah, eu preciso criar uma Squeeze Page Então, uma Squeeze Page também tem como tradução Página de captura Então, aqui tem alguns exemplos Vou clicar aqui, página de captura padrão 9 Vamos aqui, página de captura padrão 10 Essa é uma página de captura, certo? Bem atraente, por sinal, você tem a headline Que é o texto que chama para a ação, na verdade É o texto que vai fazer com que o seu leitor se sinta persuadido A informar o seu e-mail e clicar no botão Quero receber agora Nessa nossa página de captura aqui Nós temos um contador aqui, contando os dias, as horas, os minutos e etc Então, como vocês podem ver A única finalidade dessa página é capturar o contato do seu visitante Para que assim nós possamos trabalhar com esse contato Dentro de um serviço de autoresponder Que, como exemplo, eu trouxe o Egoi Que é uma empresa brasileira que fornece essa questão de serviço de e-mail marketing Então, eu utilizo o Egoi Ele possui um plano gratuito que te oferece 5.000 e 1 contatos gratuitamente Para você poder começar os seus trabalhos com e-mail marketing É um serviço de autoresponder muito bom Apesar de existirem inúmeros outros serviços Para quem está começando, eu indico fortemente o Egoi Ok? Então, esses foram os três exemplos De newsletter, certo? De página de captura E de autoresponder Beleza? Então, como vocês puderam ver Não tem nada de tão complicado Na definição e conceituação desses serviços aí Tanto a newsletter como a página de captura e autoresponder São dialetos São termos que você vai ouvir com bastante frequência aí No dia a dia de trabalho como empreendedor E principalmente se você estiver iniciando agora Tranquilo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês Se você gostou do vídeo Dá aí um like Deixa o teu comentário Compartilha com a tua audiência Porque é muito importante essa sua ação Para que eu possa vir aqui e dar continuidade Na gravação de novos vídeos Tranquilo? Deixo aqui um forte abraço Sucesso E até a próxima Deixo aqui um forte abraço Deixo aqui um forte abraço